Os Nove A cantar nestes momentos Os Nove fazem xixu A cantar estes momentos Meu Deus, se houvesse mais um Fazia os Dez Mandamentos Meu Deus, se houvesse mais um Fazia os Dez Mandamentos E para que isto se prove Ó senhoras e senhores E para que isto se prove Ó senhoras e senhores Sendo assim são as Nove As Novilhas dos Açores Sendo assim são as Nove As Novilhas dos Açores E agora tenho mais carinho Mais amor e mais alegria E agora tenho mais carinho Mais amor e mais alegria Que já não estou sozinho Da Ilha de Santa Maria E já não me estou sozinho Da Ilha de Santa Maria António devagarinho Conta agora ao meu lado António devagarinho Te vais cantar ao meu lado Mais vale andar sozinho Do que mal acompanhado Mais vale andar sozinho Do que mal acompanhado Se eu contar sem esfalco Com pouco de paciência Se eu contar sem esfalco Com pouco de paciência Tem tantos cantos no palmo Como tem a existência Há mais cantos no palmo Do que há na existência Eu canto com mais carinho Agora estou por razão Eu canto com mais carinho Não te tiro o micro da mão Te podes cantar sozinho Não te tiro o micro da mão Te podes cantar sozinho A cantar faço recreio Na linguagem de Camus A cantar faço recreio Na linguagem de Camus Oh meu Deus Fiquei ao meio Dessas duas maldições Oh meu Deus Fiquei ao meio Destas duas maldições Não gostei do pensar eterno Se fuz do princípio ao cabo Não gostei do pensar eterno Maldito seja o diabo Nas profundas do inferno Maldito seja o diabo Nas profundas do inferno Dois de Santa Maria Já viram que triste papel São dois de Santa Maria Já viram que triste papel Vão levar pancadaria De sete de São Miguel Já viram a pancadaria Já viram a pancadaria Já viram a pancadaria Vão levar de São Miguel A estes dois não detesto Para mim tem mil valores A estes dois não detesto De uma ilha de mil valores São Miguel representa o resto Das nove ilhas dos Açores São Miguel representa o resto Das nove ilhas dos Açores Estão aqui destemidos De cabeça levantada Estão aqui destemidos De cabeça levantada Mas os sete derretidos Meus senhores não valem nada Mas os sete derretidos Meus senhores não valem nada E agora é que está certo Oh meu povo fiel Oh meu povo fiel E agora é que está certo Oh meu povo fiel Basta meu padre Gilberto Para ganhar a São Miguel Basta meu padre Gilberto Para ganhar a São Miguel É sei que tens má sentido Em teres falando assim É sei que tens má sentido Por teres falando assim Este é quase derretido E estás com medo de mim Este é quase derretido E estás com medo de mim Oh Mário não faças fita Nem leves tudo ao copo Oh Mário não faças fita Nem leves tudo ao copo Que há tanta coisa maldita Que não pertence ao diabo Que há tanta coisa maldita Que não pertence ao diabo Tu bateres à minha porta Oh meu cantador bonito Tu bateres à minha porta O Mário não é maldito Pertence à água retorta O Mário não é maldito Pertence à água retorta Oh Mário és o diabo Meus sinceros parabéns Para mim só te falta o rabo Porque o resto tu já tens Para mim só te falta o rabo Para mim só te falta o rabo Porque o resto tu já tens Já sei fosse o diabo Fugia do Pai Eterno e José se acusse o diabo Fugia do Pai Eterno, estavas lançado no ar Levava-te para o inferno, estavas amarrado a rabo E tu ias para o inferno Queria dar pancadaria, a bater ficava contente Queria dar pancadaria, a bater estava contente Mas o povo de Santa Maria não quer dar palmas para a gente Mas o povo de Santa Maria não quer dar palmas para a gente Todos cheios de veneno, abraçados à sua cruz Todos cheios de veneno, abraçados à sua cruz Como eu sou o mais pequeno, sou o menino Jesus Como eu sou o mais pequeno, sou o menino Jesus Se és Jesus vais ser réu, e és filho do Pai Eterno Até que isto é o céu, daqui pra ali o inferno E até que isto é o céu, daqui pra ali o inferno Oh meus queridos camaradas, isto já não está ruim Oh meus queridos camaradas, isto já não está ruim Se Santa Maria levar pancadas, já me cabe menos a mim Se Santa Maria levar pancadas, já me cabe menos a mim Eu não te vejo espancar, se é esses os teus desejos Eu não te vejo espancar, se é esses os teus desejos Agora eu ensobedar, muitos abraços e beijos Gostavas a de te dar, muitos abraços e beijos Li no livro do destino, sobre as leis do Pai Eterno O diabo mais pequeno, é o chefe do inferno O diabo mais pequeno, é o chefe do inferno Oh Jesus meus parabéns, da tua cabeça aos pés Oh Jesus meus parabéns, que já mostraste quem és Com o casaco que tens Diabo eu sei que tu vinhas e por isso te acompanho Diabo eu sei que tu vinhas e por isso te acompanho Só nunca pensei que tinhas um rabo deste tamanho Só nunca pensei que tu vinhas um rabo deste tamanho Tenho rabo e tenho fornos, sei um diabo discreto Tenho rabo e tenho fornos, sei um diabo discreto Que vais-me emprestar os cornos, para que seja completo Que vás-lhe a prestar os coros Para que seja completo Isto são nove maravilhas Isto são nove maravilhas Feito em nove cantadores Que apresentam as novilhas Do arquipelago do Sassuro Que apresentam as novilhas Do arquipelago do Sassuro Vamos medir-lhe a razola É o milho do sem cautela Vamos medir a razola Aquele milho do sem cautela E diga-me se o papula Não tem cara de Isabela Não tem cara de Isabela Tem cara de Zabelinha Mesmo sem ser cumprido Tem cara de Zabelinha Não sendo muito comprido E o José da Lombinha Ao Pampola é parecido E o José da Lombinha Ao Pampola é parecido E eu digo cheio de ternura A povo que aqui vai E eu digo cheio de ternura Ao povo que aqui vai Eu não tenho galhadura Para emprestar a ninguém Falaram aqui em rabos De uma forma satisfeita Falaram aqui em rabos De uma forma satisfeita E está cheio de diabos Para a esquerda e para a direita E está cheio de diabos Para a esquerda e para a direita Não levo forte nem fraco Quem tem corpo tem razão Não levo forte nem fraco Quem tem corpo tem razão Pepeu-lhe pelo casal Conhece quem eles são Pepeu-lhe pelo casal Conhece quem eles são O município dos patifes Da cabeça até os pés O município dos patifes Da cabeça até os pés É se eu fosse dos arrifes Eraméricas como és É se eu fosse dos arrifes Eraméricas como és O município tem cautela Dizem este, diz aquele O município tem cautela Dizem este, diz aquele Propeu-na-ser-se a bela Troca o casaco com ele Propeu-na-ser-se a bela Troca o casaco com ele Que já não és o primeiro Município tem cautela Que já não és o primeiro Que o homem que faz panelas É chamado paneleiro Que o homem que faz panelas É chamado paneleiro Por que o homem que faz panelas Foi o que disseram aqui Por que o homem que faz panelas Foi o que disseram aqui E eu tenho aqui uma morcela, mas ela vai só para ti. E eu tenho aqui uma morcela, mas ela vai só para ti. Eles pensam que eu sou fraco, é defeito do imigrante. Ou pensarem que eu sou fraco, é defeito do imigrante. Debaixo deste casaco, tem coisa muito importante. Debaixo deste casaco, tem coisa muito importante. Oh, muniz, tu bem conheces, da cabeça até os pés. Oh, muniz, tu bem conheces, da cabeça até os pés. Sendo aquilo que pareces, eu sei bem que tu não és. Sendo aquilo que pareces, eu sei o que tu não és. E senhoras e senhores, quem é este salão vem? E senhoras e senhores, quem é este salão vem? Vejo que há nove cantadores, e não escapa ninguém. Vejo que há nove cantadores, e não escapa ninguém. Já há maricas aqui, é coisa que tu te engatas. Quem sabe se andam para aí, sou à procura de ratas. Quem sabe se andam para aí, sou para a procura de ratas. Sou papeleta em direito, da morcelinha de alguém. Sou papeleta em direito, da morcelinha de alguém. Por ter o mesmo defeito, que o próprio papeleta tem. Oh, meu cantador de brilhos, vou dizer quem sou agora. Em casa tenho quatro filhos, e não contando por fora. Em casa tenho quatro filhos, e é sem contar os de fora. Teu casaco é o primeiro, mas por baixo não tem nada. Tu és como o candeeiro, com a torcida queimada. Tu és como o candeeiro, com a torcida queimada. A gente tem filhos quem quer, e os criados dará. Eu só tenho filhos quem quer, e os criados dará. Quatro da tua mulher, mas o pai sabe-se lá. O outro da tua mulher, mas o pai sabe-se lá. Pompela, estamos a brincar. A tua voz linda e bela. Pompela, estamos a brincar. A tua voz linda e bela. Estava longe de pensar. Que o Pompela era Isabela. Estava longe de pensar. Que o Pompela era Isabela. O Mário falou comigo, e disse. Eu sou de Santa Maria, e também sou português. Eu sou de Santa Maria, e também sou português. Meus amigos, eu não queria ser assim como vocês. Meus amigos, que eu não queria ser assim como vocês. E eu por isso vou dizer, com toda a minha magia. E eu também vos vou dizer, com toda a minha magia. Eis a razão que eu tenho o prazer, de ser de Santa Maria. Eis a razão que eu tenho o prazer, de ser de Santa Maria. Estou ficando ruim, com coisas que eu não sabia. Estou ficando ruim, com coisas que eu não sabia. Não quero homens assim, para irei na rua Maria. Não quero homens assim, para irei na rua Maria. É família sem raiz, nunca é a luz somente. Para ser pai, não precisa ser um homem sem por cento. Para ser pai, não precisa ser um homem sem por cento. Gilberto, tu vai para a rua, mostra que és Santa Maria. Gilberto, tu vai para a rua, mostra que és de Santa Maria. Com a cara como a tua, tu não vais ter freguesia. E tu vais te divorciar, que não é defeito nenhum. Se não quiser sustentar os filhos de cada um. Se não quiser sustentar os filhos de cada um. Se mais filhos quiseres ter, cada um por sua vez. E não me importa de ser o pai de mais dois ou três. E não me importa de ser o pai de mais dois ou três. O que eles são, não me importa. Porque tenho mais respeito. O que os dois são, não me importa. Porque tenho mais respeito. Mas nunca soube que a água retorta. Um tinha deste defeito. Mas nunca soube que a água retorta. Um tinha deste defeito. Oh mestre, olha para mim. Um faz as tuas orações. Oh mestre, olha para mim. Um faz as tuas orações. Mas com remeiros assim, vai haver falta de bordões. Mas com remeiros assim, vai haver falta de bordões. Assim, vai haver falta de ordem. Um faz o que os dois é mortos. Não há falta de romeiros. Você está ouvindo as ruas orações. Um faz o que os dois são, não me importa. Se não ser o que os dois, nem pedimos. Se não for a ser a sua. Não há falta de romeiros. Se não for a sua. Santa Maria, lá vais encontrar Romeiros E eu vos quero pervenir, com amor e alegria E eu vos quero pervenir, com amor e alegria Desculpem-nos, não quero ir, com vocês na Rua Maria Desculpem-nos, não quero ir, com vocês na Rua Maria Não quero levar diabos, digo nesta ocasião Não quero levar diabos, digo nesta ocasião Porque eles com os rabos, vão fazer um sem-bordão Porque eles com os rabos, vão fazer um sem-bordão Oh Gilberto, amigo meu, mentiste de forma doce Oh Gilberto, amigo meu, mentiste de forma doce Santa Maria nunca deu, nem o Romeiro fosse Santa Maria nunca deu, nem o Romeiro fosse Tu vai ao religioeiro, porque a morte te rodeia Tu vai ao religioeiro, porque a morte te rodeia Ai anos tens o ponteiro, caído nas seis e meia Ai anos tens o ponteiro, caído nas seis e meia Eles parecem zangados, ai meu Deus isto eu não queria Eles parecem zangados, ai meu Deus isto eu não queria Não fiquem admirados, são da mesma freguesia Não fiquem admirados, são da mesma freguesia Bem pela hora de frente, que quando a coisa me caia Bem pela hora de frente, que quando a coisa me caia Com peninos de água quente, este gás ainda trabalha Com peninos de água quente, este gás ainda trabalha Amém